A Rainha do Cordão Azul de Ledo Ivo, Vós, Iba Mendes, no pastorio iluminado prodigamente, tendo ao fundo uma paisagem desbotada, onde havia carneiros e árvores, elas cantavam. A mais bela de todas era Lenira, a Rainha do Cordão Azul. Todos os meus amigos de infância a amavam e eu o seguia sem imitá-los. No início da madrugada que trazia um frio cortante, sua voz se elevava e na plateia superlotada, trepados nos toscos bancos de madeira, nós jogávamos balas enfeitadas de ramagens de papel azul aos pés de Lenira. A meninada que torcia por Dorothy, a Rainha do Cordão Encarnado, gritava barulhenta e feroz, mas as nossas gargantas enruqueciam, saudando a admirável Lenira, que sorria para todos, gentil, curvando a cabeça inquieta, rodopiando, agitando a saia longa, como a de uma prima dona, movendo os braços. Seus braceletes e colares faiscavam sob a luz intensa e ela tomava nesses instantes o porte dominador de uma verdadeira rainha. Sentíamos-nos capazes de tudo sacrificar por Lenira. Em nossos corações o ritmo era igual. O cordão azul cantava, mas a voz de Lenira possuía a segurança maior. Vinha depois o cordão encarnado e os nossos inimigos jogavam chuvas de balas aos pés de Dorothy e gritavam pela sua bem-amada triunfantes, exigentes, ciumentos. Eu voltava para casa com os olhos cheios da beleza de Lenira. Minha voz ficava rouca de tanto chamar por seu nome. Acontecia a mim mesmo sonhar com ela e dentro do sonho desaparecia a distância que nos separava o torvelinho infernal das pessoas que se acotovelavam no pastorio. Lenira vinha suavemente como uma vaga que se estende na areia e tomava conta de mim, apertava-me em seus braços cobertos de pedrarias. Durante o dia eu passava horas e horas conversando na esquina, discutindo, apregoando a superioridade de Lenira e criticando Dorothy, que além de ser excessivamente vaidosa, não tinha os olhos vertiginosos de Lenira. Vicente, dando tragadas sufocantes no cigarro que fumava escondido, tentava desfazer meu entusiasmo. Prefiro Dorothy, mulher para mim só loira. Vicente era o mais iniciado da turma, lia uns folhetos que não emprestava aos outros e gabava-se de ter experiências secretas e aventureiras que nos punham de boca aberta. Eu não cedia e meu dinheiro ia embora nas balas que comprava para jogar Lenira nos momentos de triunfo, quando sua mão agitava o pandeiro e os braceletes tremiam em seus pulsos morenos. Era um grande amor, porém muito tímido. Lenira poderia ter quinze anos de idade, mas, vestida de azul, alegre e vaporosa, parecia uma moça, com os seios nascendo e as formas dando-lhe um ar sumarento de mulher feita. As palmas choviam e o meu amor ardente se transformava em chuva de balas. Ao crepúsculo rodávamos pelo pastoril, procurando o meio de poder assistir aos ensaios. Vicente afastava-se de nós e, mais afoito, olhava pelos buracos do vestuário, buscando contemplar coisas proibidas. Homens enfeitavam barracas, juntavam garrafas vazias, jogadores se debruçavam nas bancas, acompanhando o rodá com o passado das roletas e distribuindo fichas no pano verde. À noite, éramos os primeiros a chegar, agitados, nervosos, temendo que Lenira se esquecesse das cantigas e provocasse a gritaria dos torcedores infadigáveis do cordão encarnado. O palco do pastoril se iluminava, o falatório cessava, as palmas estrugiam e as pastoras começavam a aparecer, caminhando alegremente, fazendo voltas, sorrindo. Mais além, havia carrosséis, roda gigante e inúmeros divertimentos. Nós, porém, não nos afastávamos um só passo do pastoril e nossas vozes gritavam sempre Lenira! 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 Dez anos depois, em uma noite de Natal, eu ia caminhando por uma dessas ruas onde os homens só costumam caminhar à noite. Chovia e todos os vultos que em outras noites poderiam ser vistos diante das portas fechadas se tinham sumido misteriosamente. A iluminação elétrica mal clareava a calçada molhada, mas eu podia ver algumas mariposas procurando a luz mortiça. Antes de dobrar a esquina, sentindo no espírito a tristeza de não estar à altura do Natal e no corpo a presença fria da chuva, eu desejei algum encontro imprevisto para libertar-me da noite desoladora e brumosa. Ouvi um psiu e voltei-me, encaminhando-me para o quadrilátero de imprecisa luz desenhada por uma janela que acabara de ser aberta. Aproximei-me devagarinho, uma cabeça de mulher se inclinara. Assim que me acerquei da janela, dois olhos castanhos me fitaram e uma voz alegre e cortante me perguntou — Não quer entrar? — Foi apenas um instante, mas dentro dele estava, destroçado pelo tempo, o mais feliz Natal de minha vida. — E a sol passando? — Não, muito obrigado. Ela regressara justamente no mais triste Natal de minha vida. Eu jamais poderia entrar. Minha rainha do cordão azul caíra de repente na lama, igual a uma mariposa de asas crestadas. A infância agora estava muito longe e eu não poderia retornar ao pastorio. Entretanto, subitamente, eu me lembrei das noites de triunfo, quando uma aura resplandecente a cercava. Então, contemplando aquele rosto devastado que ainda parecia iluminado por uma esperança de madrugada, disse-lhe docemente, afastando-me. — Feliz Natal, Lenira! Para ler esse conto, acesse www.poiteiro.com 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 Tchau.